Fala galera, DR18G aqui na área com vocês para mais um vídeo rapaziada. Galerinha, hoje mais um vídeo aqui de atualização do domingo, atualização aí que voltaram os clubes Selection. Mas antes de mostrar isso tudo para vocês aqui, temos mais algumas novidades, além de Copa do Desafio Online, aqui ó, novidade sobre a DLC da Euro 2020. Vamos lá para a gente ter aquela conversa de sempre aqui, mano, você já deixou seu like, mano? Ainda não deixou? Então vai lá, mano, clica no like. Clicou, o like ficou azul, tu é o cara, isso aí, brigadão. Se puder compartilhar esse vídeo aí nas redes sociais de vocês, grupo de WhatsApp é muito mais. Se puder também pegar o link do vídeo e colocar em algum story seu aí, de qualquer rede social, nos ajuda demais. Mas, claro, se não for inscrito do nosso vídeo de canal, gostar do conteúdo e for acompanhar, se inscreva aí embaixo onde está escrito inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que aparece aqui para a gente, ó, temos o prazer de anunciar que a atualização com o conteúdo da UEFA Euro 2020 será lançada em 4 do 6 de 2020. Além disso, também continuamos os lançamentos regulares de jogadores em destaque a partir do dia 18 do 5. No caso, 18 do 5, amanhã. Beleza? Continuamos os lançamentos regulares de jogadores em destaque. No caso é o Club Selection, pelo que eu entendi, né, que já até vieram. Mais uma vez, pedimos desculpas pelo atraso e agradecemos pelo apoio contínuo ao PES 2020. Publicação, entretadinha... Por conta disso, decidimos adiar a data da atualização do Euro e planejar para o dia 30 de abril. Além disso, por algum tempo não haverá jogadores de destaque disponíveis para a contratação. Bom, pedindo desculpa a todos os usuários que concluíram o tutorial do MyClub até 7, dia 20 do 4, receberão 300 moedas. Então, ó, vamos receber aqui 300 moedas só para vocês concluírem aquele tutorial do MyClub. ADR, qual é o tutorial do MyClub? Tutorial do MyClub é aquele primeiro tutorial que você faz quando você inicia seu MyClub. Que ensina você lá espírito de equipe, que ensina você a substituir goleiro, que contrata um olheiro bola branca, que contrata um olheiro bola... Aquele ali é o tutorial do MyClub. Então, você fazendo esse tutorial, com certeza você já fez. Se não fez, é só fazer, entrar no MyClub e fazer que você vai ganhar 300 moedas. Então, vamos lá ver a Copa do Desafio Online e a Copa do Desafio Offline. E depois vamos ver os empresários novos, Club Selection e Empresário com GP. Primeiro, vamos ver aqui a Copa do Desafio Offline, né? Continua aqui aquelas três Copas do Desafio Online, essa daqui está liberada. Um jogo fácil contra o computador, você ganhando na sua primeira vitória 5.000 GP. Depois de dois dias, libera essa daqui. Mesma coisa, um jogo fácil, você ganha 5.000 GP na primeira vitória. Aqui também, depois de mais dois dias, libera essa Copa aqui do Desafio Offline. Você vence o computador, mais 5.000 GP. Lembrando que esses 5.000 GP é só na primeira vitória. Da segunda vitória em diante, você ganha 500 GP, ok? Agora, aqui na Copa do Desafio Online. Aqui na Copa do Desafio Online, galera, nós vamos... É aquela Copa, vença todas as três partidas. Você tem que vencer as três partidas seguidas. Se você conseguir essas três vitórias seguidas, na sua primeira vitória, você ganha um empresário bola preta, de jogadores normais. Da segunda em diante, você ganha 500 GP. Então, conseguiu as três vitórias, você já tem um bola preta garantido, beleza? Então, vamos lá, galera. Os empresários aqui dessa semana, atualização do Domingão. Temos aqui empresário com o GP. O Bayern de Munique e Juventus. 180 bola prata, 90 bola ouro e 30 bolas pretas. Os principais aqui desse olheiro, desse empresário. Desse empresário, esse aqui é com o GP. Temos aqui Cristiano Ronaldo, Messi, Piquet, De Gea, Griezmann, Pianic, Pogba, Thiago Alcântara, Alba Meang, Busquets, Alba. Aí, como vocês podem ver, ó. Esse empresário aqui com 25 mil GP, você tira três jogadores. Consegue contratar três jogadores. E agora, voltaram os clubes selection. Voltaram os clubes selection. Vieram aqui, clubes selection do Tottenham e do Arsenal. Aqui no Tottenham, temos 100% de bola preta. E os jogadores são os seguintes. Harry Kane, Lohis, Sanches, Beliali, Winks, Aurier e Lo Celso. Esse aqui é o nome embolado pra caraca, porque eu não sei falar o nome dele. Então, esses daqui são os jogadores do Tottenham. E do Arsenal, também 100% de bola preta. Temos aqui nada mais, nada menos que Alba Meang, Leno, Pepe, Ozil, Xhaka, Davi Luiz, Mustafi e Gindolzi. Lembrando que esses dois packs aqui, clubes selection, você consegue fazer os packs apenas com 100 moedas. Não consegue fazer com o GP, beleza? É esse. Eu também queria os rosinhas, mas não tem rosinha. A rosinha é só quinta-feira, filha. Ok. Vai. Vamos ver se a Ana vai tirar o Sanches. Será que tu vai tirar o Sanches? Será? Não? Não vai. Vai ou não vai? Vou ver. Não é rosinha. Não tem rosinha, filha. Eu sei. É bola preta. É bola preta? Qual o número dele? Deixa eu ver. Dois e o três. Dois e o três? É bom, é. Ele é bom. Ele é bom. Vamos lá. Então vamos ver quem o Yuri agora tira, mano. Vamos ver. Queremos aqui o Pepe. Vamos ver se ele vem, mano. Esse moleque aqui, ele é brabo, mano. Moleque rápido. Moleque novo. Upa bastante. Vamos ver se o Yuri dá aquela mitada. Muito tempo que a gente não fazia pack aqui dos Club Selection que não tinha, né? Não, depois. Vai. Vamos ver. Vai. Agora, ó. O Yuri vai mitar, hein? Liga inglesa, claro, né? E vem. Pepe. Vem, Pepe. Nossa senhora. O Fabinho acertou, mano. Ah, não. Acertou, não. Bom, monstrengo. Monstrengo. Esse daí gostei. Gostei. Eu tenho ele no máximo bola ouro. Grande Guindalzi. Ele é top. Ele é top, mano. Será que vale a pena eu usar o meu bola ouro que já tá no máximo pra upar esse? Então, galera, aqui, ó. Vou transformar meu Guindalzi aqui, level máximo, level 48 especial da semana, mas só que em bola ouro, em preparador. Pra poder upar o Guindalzi que nós tiramos agora. Será que buga, mano? Vamos ver. Vamos ver aqui. Guindalzi que tiramos agora é 87, né? Vamos ver se buga. Esse Guindalzi aqui vai até o level 46. O meu era até o level 48. Guindalzi. Olha, mano. Acho que buga, hein? Acho que buga, hein? Então, vamos lá. Vamos ver se buga. 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 E... 73 mil. Até que deu uma bugadinha boa. Saiu do level 1. Overall 87. Foi pro overall 93. Saiu do level 1 e foi pro level... 27, 28. Level 29. Level 30. Saiu do level 1 e foi pro level 30, mano. Ainda faltam 16 levels, mano. Ó, você pode tirar o Guindalzi de novo, que eu vou gostar. Se tu tirar esse que você acabou de tirar. Ou o PP. Tá bom? Tá. Então, mita, garoto. Vai. Mitou. Quer ver? Quer ver? Lá mitada? Lá mitada. Agora. Opa. Guindalzi de novo. Davi Luiz agora, mano. Ah! Davi Luiz é o nome dele, mano. Davi Luiz, brasileiro, 32 anos. Mita, garota. É, né? É. O lado, mano. Eu sei, mas você botar muito tempo. O lado, mano. Aí. Eu sei, papai. Vamos ver quem vem. Quem será que a Ana vai tirar? Será que a Ana vai imitar? Ou será que não? Vamos ver. Força positiva pra Ana. Força positiva, força positiva, força positiva. Pode ser ele, Ana. Pode ser ele, Ana. Pode ser ele, Ana. Eu acho que é ele, filha. Não é. É o mesmo de novo. Aí serve pra gente upar. Vai servir pra gente upar. É. Aí. Vai servir pra upar. Vamos ver. Caraca, mano. Que merda, hein? Então, vamos lá, galera. Vamos aqui, ó. Transformar um perguim em preparador. Sim. Opa, valeu Wesley. Jesus. Não. Wesley. Wesley. Sei lá, Jesus. Uma honra ter você com um novo inscrito do nosso vídeo canal. Espero que goste, mano. Transformamos em preparador aqui. Vamos ver se buga. Você acha que buga? Vamos ver. Vamos ver aqui se vai bugar. Se não vai. Vamos ver aqui, mano. Peral 90. Perguim, cadê? 38 mil. 38. Caneque Ken. Valeu, mano. De coração, uma honra ter você como novo inscrito do nosso vídeo canal. Espero que goste, amigo. Cadê esse corvo? Sim. Aqui. Vamos ver. Perguim. 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 Aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se buga. Vamos ver se buga. Vamos ver se buga. 11 mil. Saiu do level 1. Foi pro level 12. Você não gostou dele, não? É aqui, Ana. Vai. Papai, você pode deixar clicar ali sem querer? Não, aquele ali é o Yuri que tá fazendo. Vai. Sabe por que eu fico fazendo isso aí, ó? Hã? Peraí. Porque é força positiva diferente. Ah, força positiva diferente. Guarana. Semituana. Semituana. Capeta. Ó. Ih, já não é ele. Não. Eu vi, mas Dervit é bom. Tem outros caras que é bom. Losselso. Tirou o velho? Não, você não tirou ele, não. Tá bom. Obrigado, tá? Obrigado. O que o Yuri tá fazendo? Se o Yuri não quiser fazer o dele, tu faz o do Yuri. Putz. Quero ver. É, 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 é golelo, papai. Que merda, mano. Que merda, mano. Que azar da preula. Então, galera, esse foi o nosso vídeo de atualização do domingo, mais os PEC Opens. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like maroto que ajuda demais. Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês. Grupo Jotsap e muito mais. E claro, se não for inscrito aqui do nosso humilde canal, gostar do conteúdo e for acompanhar, se inscreva aí embaixo onde tá escrito inscrever-se. E ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. Novidade. Claro, se quiser ajudar o canal aí a melhorar a qualidade dos vídeos e lives, vire um patrocinador do canal. Só clicar aí embaixo onde tá escrito Seja Membro. Apenas R$ 7,99 por mês. Beleza, galera? Então é isso aí. Muito obrigado pela moral de sempre. Um abração e tchau, tchau, galera. Fui. Um abraço. Um abraço.